O Vasco representa o negro, o pobre, o gay, o travesti. O Vasco representa o cara que é fora da inclusão social. O Vasco representa o inapropriado, o que não tem ninguém por ele. O Vasco é o único que luta por todo tipo de preconceito, sempre lutou, desde o princípio. O Vasco é o negro, o amarelo, o sem ninguém. Por isso que eu amo esse clube aqui. Você não sabe o que é isso, você nunca vai saber o que é isso. De brincar, a gente brinca, mas de amor, de querer, de se apaixonar, o Vasco é para quem acredita. A você, Vascaíno, que é Vascaíno de verdade, que Deus te abençoe e parabéns. Somos times de gigante, sim. Prazer. Eu sou o Wilson, aqui de Juazeiro, do nosso Ceará. Vascaíno.